Fala galera, tudo bem? Domingo é o jogo entre Vasco e Santos na Vila Belmiro. Eu espero que o Vasco traga essa vitória, já que o Vasco ganhou os seus últimos três jogos e saiu da zona de rebaixamento. Vamos ver se o Vasco ganha do Santos. Se a vitória vir, vai ser ótimo, vai ser excelente, porque o time já está pensando na Sul-Americana e a Sul-Americana é um título bom também, um título importante que o Vasco tem que correr não atrás, mas correr na frente. Então, essa vitória contra o Santos vai nos deixar muito bem na fita. Agora, se não der para ganhar do Santos na Vila Belmiro, porque é na casa do adversário, né? Mas, se não der para ganhar do Santos, que possamos trazer o empate. O empate também será bem-vindo, bem-vindo ao Vasco. E hoje o time do Vasco é um time mais qualificado, trouxe jogadores boas peças para o elenco, que é o caso do Paulinho, né? O Paulinho é o pulmão do time do Vasco, né? Ninguém pode negar isso. É um dos melhores jogadores do Vasco. Tem o Prajete, outro bom jogador. Tem o Medel na zaga. Esse aí, apesar de ser baixinho, ele se impõe muito na zaga. Melhor ele jogando na zaga do que como volante. Tem o Vergete, o Verrete, né? É um bom centroavante, está sabendo fazer gols, que é ajudando o Vasco. E a bola, quando chega nele, a bola para. A tempo da zaga se recompor. Coisa que não estava acontecendo com o Pedro Raul. Que a bola batia nele e voltava para o time adversário. Então, o time do Vasco mudou muito. Mudou muito. Se qualificou muito. Mas eu digo, ainda repito, que esse Paulinho, ele é o pulmão do time do Vasco. Se trata-se de um grande jogador. Foi um achado tremendo do Vasco. Um melhor jogador, na minha opinião. E eu acredito que vocês também estão achando isso. Ele mudou muito o meio de campo do Vasco. Muito mesmo. O Medel na zaga. O Verrete lá no ataque. O Praxete também no meio de campo. Aí, às vezes, eles começam com o Peck. Que também está jogando bem. Outra hora, não. Então, é um time bom. Que tem banco também. Tem um bom banco de reserva. Tem o Paí. Que ainda... Eu acho que ainda está gordinho. Ainda falta melhorar muito. Tem o Marlo Gomes. O Marlo Gomes. Todo mundo sabe que ele joga. Joga muita bola. E é isso aí. Tem o Jair. O Jair também. Eu espero que o Jair melhore. Que ele estava com esse probleminha no joelho. E a gente sabe, né? Quem já jogou bola. E quem joga bola. Que dor no joelho. Incomoda muito. E você não volta 100%. E o treinador Ramon Dias, né? O Dom Ramon. O Dom Ramon deu jeito no time. Trata-se de um grande jogador. De um grande treinador. Chamando. Já foi jogador. Agora é um grande treinador. E ajudou muito ao Vasco. Está ajudando muito ao Vasco. Dando padrão para esse time. E graças a ele também. Saímos da zona de rebaixamento. E agora é galgar uma Sul-Americana. Se der uma Libertadores, beleza. Mas eu acredito que é Sul-Americana. Porque a gente demorou muito. A demitir o Maurício Barbieri. E eu acho que todo mundo concorda nisso, né? Saudações vascaínas.